Você não lembra do batom que tirou da minha boca Na sua cama você me deixou sem roupa Me fazendo por você eu me apaixonar Que coisa louca Me fazendo eu me entregar completamente Passando o tempo você foi ficando ausente Até que um dia você me fez acreditar Eu vi você beijando Aquela boca que não era minha boca Na mesma hora quase que eu ficava louca Tentei de tudo pra não ver, pra não acreditar Eu vi você beijando Aquela boca que não era minha boca Na mesma hora quase que eu ficava louca Tentei de tudo pra não ver, pra não acreditar Porque você me traiu Isso é Drica Costa Você não lembra do batom que tirou da minha boca Na sua cama você me deixou sem roupa Me fazendo por você eu me apaixonar Que coisa louca Me fazendo eu me entregar completamente Passando o tempo você foi ficando ausente Até que um dia você me fez acreditar Eu vi você beijando Aquela boca que não era minha boca Na mesma hora quase que eu ficava louca Tentei de tudo pra não ver, pra não acreditar Eu vi você beijando Aquela boca que não era minha boca Na mesma hora quase que eu ficava louca Tentei de tudo pra não ver, pra não acreditar